CG, negrinho do pastoreio lá de Caxias do Sul, acabou de sair do palco aqui da Força B e eu vou conversar então com esses dançarinos, com o instrutor que vão comentar um pouquinho de como foi a apresentação começo perguntando pro Nicolas, proposta da entrada, Nicolas, conta pra gente a nossa entrada ela fala dos gaúchos, da história dos gaúchos que no caso tinha etnia de brancos, indígenas e negros e como eles passavam com suas famílias, suas mulheres, seus filhos e hoje em dia aqui no Rio Grande do Sul tem várias etnias, os negros, os indígenas ainda e antigamente tinha um pouco de racismo, tinha racismo hoje em dia não acontece a diferença racial e como é que eu posso explicar antigamente também eles trabalhavam em prol de todo o grupo e acho que é isso mais que fala da entrada questão da saída, Renata, conta pra gente a saída na verdade é uma grande homenagem a todas as mulheres a grande importância da mulher na cultura gaúcha a gente sabe que as mulheres na verdade elas batalhavam junto com seus maridos com seus filhos pra trazer pro Rio Grande do Sul o que ele é hoje isso é legal também né, porque a gente tem uma fama aí de ser um pouco machista o nosso estado no Brasil, então vem pra quebrar um paradigma também né, Renata? sim, exatamente, geralmente é mais enfatizado o gaúcho, a guerra, geralmente dos peões na nossa coreografia de saída a gente quis realmente trazer pra dentro do palco a bravura das prendas e ao mesmo tempo a delicadeza que elas tinham em saber lidar com a guerra e com a sua casa, com a sua família tá certo então, muito obrigada Fábio é o instrutor do grupo que está aqui junto também Fábio, em termos de dança, assim, de expectativa, avaliando a apresentação né eu sei que foi há pouco, ainda tem que elaborar um pouco o pensamento mas o que que tu pode dizer assim, em primeira mão pra gente? estou muito contente e satisfeito com a apresentação do CdG Negrino Pastoreio é a primeira vez que estamos participando do Enarte juntamente com a professora Marina Martins estamos desenvolvendo esse trabalho há três anos à frente do grupo juvenil e esse ano nós montamos o grupo adulto tecnicamente foi esperado, estamos tranquilos saímos do palco com aquele sentimento de dever cumprido que legal gente, então é o primeiro ano que eles participam e já estão aqui na final isso é uma conquista e força de muito trabalho, não é Fábio? com certeza, a gente vem com a categoria de base do grupo juvenil e vemos ensaiando aí nas últimas semanas diariamente né pra nós tentarmos alcançar o nosso objetivo que é estar amanhã na finalista do Enarte a expectativa é essa então, amanhã tá aqui de novo com a gente conversando com a TV Tradição? com certeza, pensamento positivo e energia positiva tá certo, então parabéns por vocês obrigado por estarem aqui e a gente dá continuidade que daqui a pouquinho já tá, os músicos já estão passando os momentos ali acertando o áudio porque o CTG Rincão de São Pedro de São Pedro do Sul é o próximo a pisar aqui no palco da Força B e você continue ligado com a gente que a gente mostra tudo, todos os detalhes muito obrigada e aí e aí e aí e aí Obrigado.